No final do contexto a galera corre, tá vendo? Sextônia Falta 15 minutos pra terminar É coisa pra caramba Vamos ver isso aqui Esse eu já trabalhei Quilo 9 charlitão Ele tá tentando trabalhar alguém aí Aí ó, peguei agora um desgarrado Número 8 Isso é bom, hein? Peguei Beleza aí Esses fazem a diferença Ele entrou agora no contexto O pessoal da Europa chamando ele Ele não tá ouvindo não Para os caras lá Ele pra mim só valeu um ponto Mas Valeu, né? Ó, tem que usar 10 Viu? Deu 10 O meu era 9 Vamos caçar mais Que agora é a hora boa de caçar Não sei se eu já filmei esse Por favor, se inscreva no meu canal Eu envio esse vídeo para você Muito obrigado, meu amigo Só que o seu like É bom Tudo bem, né? Tudo bem, 73 Boa noite Fiz um dupe agora Final, né? Cadê ele? Cadê ele? Esse aqui, ó Fiz um dupe com ele Porque tinha um alemão contestando ele Aí eu achei que Que eu não quero o alemão Mas esse aí eu já tinha trabalhado Mas tudo bem Faz parte do show, né? Um dupe a mais Um dupe a menos Não é isso que vai Umas coisas impressionantes Assim, ó Cara, até a Europa Essa hora São Quase 5 minutos Para terminar o contest São 5 para as 9 No caso Ah, não O contest vai terminar 23 e 59 Não é agora, não Estou viajando aqui Mas ele ainda é chegando Estação da Inglaterra Golf 8 X-Ring Chegando nessa hora Bem tarde da noite já E não tem Quase a estação da Europa Chegando agora Olha como ele chega forte Localização Essa também chegou O contesto inteiro Da Alemanha Essa Deixa eu ver se tem uma estação aqui Vamos ver se ela ainda está aqui Cliquei nela Estação do Chile Estação do Chile X-Ring Quebec 3 Whisky Delta Chegando bem A estação da Slovakia, né Vai fechar com Hungria Já mudou a frequência Cada um Já mudou a frequência E aí E aí Eu mesmo escuto lá Não É Escuto lá Não Eu 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 Ai, ficou tudo, não? E aí E aí E aí E aí E aí Você quer comer a carne? Como? Ah, tá. É porque é mic. É, eu perchei que fosse aquilo. O cara tá com 3.668 contatos. É novembro, United 5 Alfa, 3.600 e tal. É, eu perchei que fosse aquilo. 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 Olha a coisa, não é?